Oi, gente! Estamos aqui na casa da vó Laura, né? Dona Laura tá ali, que ela vai correjar, quer ver? Dá um oi, vó! Ah, tá chegando mais visita ali. Pérola, a Daiane, olha quem que tá aqui, que veio lá de Nova Olímpia, lá de Nova Olímpia, pra poder me conhecer e falou muito bem de vocês duas, tá? Que conhece. O Guacho. O Guacho e a Frida. Ex-bebê. Ex-bebê. E ele tava me contando aqui que a Frida veio parar na companhia do Guacho por sua causa, viu? Graças a Deus, né? Viu, Daiane? E sem você saber, você não sabe o bem danado que você fez. Vamos dizer assim, abençoando, né? Né? A palavra, né? Pra mim e pra minha esposa, a Wilma, né? Viu? Aham. Isso é bom. Isso é bom. Eu tenho uma amiga também, como já te falei, né? Ela falou que ela tava dentro de uma favela lá, atrás de um caminhão perdido lá. Quando caiu a minha notificação do vídeo, ela foi ver e daí ela falou assim, viu? Você não sabe a paz que você trouxe pra mim, que eu tive vontade até de sair dentro da favela e deixar de procurar o caminhão. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Guacho, com a Frida, quando você, Daiane, insistiu, incentivou ele levar a Frida junto. E ela tá aqui hoje, ó. Tá vendo? E ele veio aqui me conhecer e trouxe a Frida junto, né? E o mundo precisa de gente, assim, que gosta dos animais e de bons corações, né? Gênesis de 9 a 17, né? Aí, ó, é uma passagem. É, na época de nós. Tá vendo? Então, a gente precisa, o mundo precisa de mais gente, assim, né? Aí nós tá aqui um tempinho, nós já tomemos café. A tia tá ali pro outro lado, ali, então aparecem as pernas dela lá, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Tá lá escondida. A Frida já pulou na vó. É, a Frida já pulou na vó, já lambeu a boca da vó. Pera aí, pera aí. Olha ela ali, quietinha, ó. Não, adeus, você vai correr mais não, viu? Você vai correr agora, já te peguei. Tia Maria. Tia Maria lá da Bahia, ó, a vozinha aí, ó. Manda um oi pra vó, pra tia lá da Bahia. Ela vai te ver. Ela não tá aqui não, mas ela vai te ver aqui. Manda um oi pra ela, um beijo, um abraço, um tchau. Aí, tia, ó. Tia Diná, lá da Bahia, pra tu. Viu? A vó mandou um oi pra tu. Aí o... Aí o Raí tá ali, mocosado ali pra dentro. A tia só aparece uma tampa dela ali. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ó. O tio andando lá, escondidinho lá atrás. Aqui. Ó, aqui. Aqui. Tava bem aqui, assim, ó. Ali, tava bem lá. Tá escondido lá atrás. O tio não é muito das câmeras, não. Aí, nós tamo aqui. Tamo mesmo um cafezinho preto gostoso já. Eu e o Guaxa, a vó, a tia e a Frida aqui, ó. Aí, tem uma neguinha ali, ó. Tá ciumenta, aquela neguinha ali, ó. Tá ciumenta. Tá ciumenta. Olha lá. Ó a cara dela lá brigando com a Frida, ó. Com raiva. Não quer saber. Não quer saber. É. Aham. Aí, tava aí o Thor, que é um outro cachorro, tá amarrado ali. Porque, ó, tem uma mulher bem ali também, ó. Uma vizinha da tia, ó. Aí, o Thor tá amarrado ali. O Thor fez amizade com a Frida de boa. Mas a neguinha não quis saber, não. Já a gente volta. Não, mas não tá ligando com ela, não. Hã? Não tá ligando com ela, não. Tá, não. Tá até arrupiada a doidinha ali, ó. Ó. Oi, gente. É, aqui na avó ainda, né. Lembra que eu mostrei pra vocês o outro vídeo ali, que ia tá limpinho o corujão? Aí, vim aqui fora aqui trazer o meu amigo Guacho. Veio diretamente de Novo Límpia, pra poder me conhecer. E eu conheci essa belezura aqui, gente, ó. A Frida. Ela veio direto lá do C Coelho, da garagem da C Coelho de Lucas do Rio Verde. Pera aí. Aí, e nós já fizemos a história, ela já brincou bastante com o Thor ali, com os cachorros da minha avó, da minha tia, do meu tio. E ainda não cansou. E ainda não cansou, com a bichinha imperativa, viu? E daí... Hã... O Ilma? Hã... É. Ele me passou uma mensagem ali, muito bonita, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Eu vou editar aquela mensagem que você me mandou. No final do vídeo aqui, e vou passar pra vocês. Como eu já disse no início do vídeo ali, né? Assim, de alguma forma, a gente, tão longe, sem conhecer as pessoas, a gente faz um bem danado, como ele falou. É importante na vida das pessoas, né? A Pérola, a Daiane, entendeu? A gente tem uma importância grande na vida das pessoas, né? Então, assim, como ele falou agora, assim, saiba que você é importante. Não só a gente pra eles, como vocês também pra gente. Também, né? Porque se nós tá aqui onde a gente tá, é por vocês, entendeu? Então, assim, vou deixar essa mensagem bonita lá, que tem tudo a ver com o que ele passou e com... E com uma ver com outras pessoas também, que tava passando mais ou menos igual e que a gente fizemos uma diferença aí na vida de vocês, viu? Obrigado a vocês, né? E eu tô aqui pra agradecer você, principalmente, né? Que saiu de tão longe pra vir viver. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Aí! Tá bom? E olha o que que eu ganhei. Gente, uva. Ganhei uva sem caroço. Daquela sem caroço. E agora... E olha o principal que não podia passar. Ontem eu cheguei aqui na tia, olha aqui. Cheguei aqui na tia e falei, tia, você não tem nenhuma aí, não? Nem um pouquinho de vinho, nem nada. Ela falou assim, não tem. É a única que eu tinha, eu tomei. E olha que a tia não toma. Aí hoje, olha o que que ele me traz. Heineke, ó. Ó, ele tá brilhando aqui atrás, ó. Já já não vai gelar, ela não vai dar um jeito. Aí quando foi hoje cedo, a tia levantou cedinho, foi na rua, comprou vinho e cerveja. Eu só tomei o vinho e cerveja, eu não tomei ainda. Mas obrigado, viu, Guax? Para os seguidores, ela gosta de vinho suave, tá? É, aí, viu? Eles queriam trazer vinho para mim, mas não sabia qual que eu gostava. E é suave. Aí, ó, a Frida. Tá famosa essa bichinha, viu? Vai ficar mais ainda. Famosa, diretamente lá da Secoelho de Lucas, viu? Lá da empresa da Pérola, da Daiane. E veio aqui me ver, ó. Tá bom? Aí, mandar um beijão também para a esposa. O Ilma. A Wilma. Ela não pôde vir, né? Motivos dela ali, ela não pôde vir. Mas o Guaxo veio me ver. Wilma, ó. Beijo por você... Não pôde ter vinho, mas permitiu que o Guaxo tivesse vinho, viu? Que ele veio com a sua permissão, que eu sei. Mérito dela também, né? Né? Então, beijão para você, viu? Fica com Deus e... E Deus abençoe o bom coração de vocês por cuidar desses bichinhos aqui, ó. Porque a gente precisa de gente boa no mundo para cuidar. E esses bichinhos fazem um bem danado na vida da gente. Mas eu não quero, não. Porque se a gente já pega, depois a gente... Já pega, depois não quer separar. Aham. Eu queria uma coruja, mas eu não posso ter. Até poder eu posso ter. Porque tem que ser poliobama, né? Tudo bonitinho. Marcos, como é que eu vou fazer nos carregamentos com a coruja? Fala para mim. Não tem jeito, então vai ficar sem. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Vou aproveitar e dar um tchau para o pessoal que eu... Pegando a estrada também. Dá um tchau para a Pérola, para... Pérola. Daiane, Sabonete. Renato Lombriga. Cristiano. A mãe do Cristiano, acho que é Lê. Pessoal, lá. Ó. Um beijão aí para o pessoal da Secoelho, viu? Admiro muito. E admiro mais ainda por estar dando oportunidade para as meninas. Para as meninas. E para o Sabonete também. É. Não é qualquer um, não. É verdade. Porque é difícil ainda. É uma porta ainda que está fechada para nós, né? A mulher dele postou uma mensagem bonita e eu comentei com ela que... Pelo que ele fez pelas meninas, ele já é abençoado. Viu? Deus abençoa. Continua abençoando mais e mais e mais. Viu? Então... Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.